E aí, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha só, tem algumas pessoas que estão me perguntando, assistiram alguns vídeos da gente falando sobre gramado, se interessaram, não dava bem dentro dos planos de fazer esse passeio pra agora, e às vezes, como eles começam a pesquisar, eles ficam meio perdidos com custo. Então, eu queria fazer um vídeo pra gente tentar ter um norte de quanto custa, mais ou menos, você passar uns dias em gramado. Eu vou dar um valor de referência e vocês vão trabalhar esse valor de referência conforme a disponibilidade de vocês. Uma coisa que eu fiz primeiro foi definir o prazo e o mês. Isso é muito importante na hora de vocês fecharem as suas, como é que eu vou dizer, as suas possibilidades. Isso se aplica a qualquer lugar, qualquer lugar. Avalie naquele lugar qual é o período mais, assim, acessível dentro, tipo assim, ah, eu posso tirar férias em julho ou vou tirar férias em dezembro? Avalie, né? Poxa, julho, eu vou pro lugar de inverno, eu vou pro lugar de verão, se você for sair do Brasil. Então, assim, tem que colocar na balança pra ver o que é mais conveniente pra o seu bolso e simular as opções. No nosso caso, eu coloquei setembro, o mês de referência. Coloquei de 2 a 7 de setembro, 5 dias em Gramado, ok? O primeiro item que eu avalei foi aéreo. O que que eu fiz, na verdade? Eu não coloquei aéreo de uma cidade pra Gramado. De uma cidade que ficou assim, ah, da minha cidade pra Porto Alegre. Eu não coloquei isso. Por quê? Porque isso varia muito e aí ia distorcer o valor. Eu coloquei de São Paulo pra Porto Alegre como referência, aí você faz o cálculo de quanto custa da sua cidade pra chegar em São Paulo. Ah, Elisa, mas normalmente quando eu compro, eu já compro direto. Avalie se direto realmente é bom, porque normalmente as promoções de São Paulo pra Porto Alegre são muito, 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 muito boas. Eu já cheguei em épocas a pesquisar, por exemplo, Aracaju-Curitiba e Curitiba-Porto Alegre. Curitiba-Porto Alegre costuma ser muito barato. E às vezes Aracaju-Curitiba pode ser barato porque Curitiba não é uma cidade turística. E às vezes as pessoas nem colocam aquilo ali como uma oportunidade de conseguir um preço acessível. A mesma coisa são vocês. E pra quem tem cultura de poupar milhagem, também é muito mais fácil você conseguir uma promoção de milhagem pra São Paulo do que você conseguir uma promoção de milhagem pra Porto Alegre. Então tem que estar fazendo essa jogada de quebrar a sua viagem pra ver se você consegue ter um preço bacana. Então, quanto custa o Aéreo São Paulo-Porto Alegre na minha colinha? 578 reais o casal. Todos os valores que eu tô colocando aqui pra casal, tá gente? Então, 578 reais não é um valor tão, tão, tão alto. E se você pegar um desconto ou usar a sua bilhagem pra chegar em São Paulo, melhor ainda, ok? Um outro item que eu coloquei também foram 5 diários de carro pela Avis, que eu pesquisei no SkyScan, né? Gente, 5 diários de um carro básico com ar-condicionado, 4 portas, simplesinho, porém eficiente pra um casal, né? Que a mala é pequena, mas se você vai ter o banco de trás todo pra você usar, custa 225 reais. E olha que é pela Avis, que é uma locadora conhecida, ok? Ah, Elisa, mas aí tem combustível. Gente, combustível, você já vai ser com carro abastecido, abastece nos seus passeios novos, já entra na cidade, já começa a pesquisar os preços, tem uns 3 ou 4 postos de gasolina entre gramado e canela, é pouca coisa, pra você descobrir mais ou menos quanto é que você vai gastar. Assim, qual posto que você vai explorar pra abastecer pra você voltar. Não precisa encher o tanque, veja, pra encher o tanque nos postos do caminho pra você chegar em Porto Alegre, você vai conseguir pegar um preço mais acessível. Normalmente a gente gasta na faixa de 180 a 200 reais de combustível, mas a gente não fica 5 dias, a gente fica um pouquinho mais, uns 7 ou até 9 dias, ok? Normalmente, né? Então, 180 reais foi o que eu coloquei de combustível como referência, porque são 5 dias. Um outro item que eu coloquei foi hospedagem. 5 dias de hospedagem, gente, gramado é um lugar que você tem hospedagem pra todo bolso. Você consegue achar diárias de cento e poucos reais, são pousadas basiconas, são pousadas basiconas, então você tem, pra quem tem pouca grana, pra quem tem muita grana. Então você acha de 6, você acha de cento e poucos reais, 200, 300, vai até mil, mil e tantos reais, se você quiser. Então, ela tem pra todo bolso. A que eu coloquei aqui foi uma intermediária, não é tão simplesinha, tão basicona. É uma pousada direitinha, é uma pousada chamada Petit Hotel Provence. Provence, tudo que é Provence é chique, então Provence é uma pousa boa. Na verdade, é um hotel, chama de hotel, mas tem uma carinha de pousada, tem café da manhã, fica próximo do centro, dá pra você ir andando, e é um lugar agradável. Ah, Elis, eu achei outras pousadas mais bacanas, mas como eu pesquisei agora, e gramado, você tem que ter muita antecedência, muitas opções bacanas que eu conheço, já não estavam disponíveis pro período que eu coloquei, então, eu não quis colocar uma referência de preço que não fosse real, entendeu? Então, minha pousada ficou 849 reais. Ah, Elis, 849, 5 dias eu achei caro. Ué, você, ó, nessa brincadeira, dos lugares que eu olhei, 600 reais eu consegui um lugar basicão, 600 reais, pra você ter uma diferença, quanto você consegue tirar dessa diferença pra pegar uma intermediária. Se você pegar com muita, muita, muita antecedência, com os próprios, com os mesmos 600 reais, você ainda consegue um lugar melhor. E você ainda tem a opção também do aluguel por temporada, que também pode dar uma outra opção de preços, e você pode dividir com outro casal e ficar muito mais barato ainda. Então, mas no meu caso ficou 849 reais. Um outro item que é bem, 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 bem caro, e tem que ser muito bem pensado, são ingressos. Ingressos é realmente uma parcela muito cara da sua viagem, se você quiser fazer tudo, 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 tudo. Eu recomendo, ah, Elisa, faço tudo, se eu puder fazer tudo. Se eu não puder fazer tudo, eu seleciono algumas coisas pra fazer. Eu coloquei o que normalmente os casais gostam de fazer, botei o mini mundo, o mundo a vapor, a cascata, a caracol e o bondinho, que é o teleférico, botei o Dreamland, os super carros, o Alperpark e o Snowland, e fica 782 reais. Então a conta é alta. Ah, Elisa, mas eu não tenho essa grana, eu quero gastar um pouco menos. Só o Dreamland custa 130 reais o casal. É uma coisa que talvez eu deixasse pra fazer em uma outra oportunidade. E outra coisa que você pode fazer é optar entre o Alperpark e o Snowland, porque o Alperpark custaria pra casal 160 reais, o combo, né, você pegar o combo de um dia todo, e o Snowland custa 230 reais. Não pode fazer os dois, faz um só. Digamos que eu, assim, de cara, se eu tivesse em grana e tirasse o 160 do Alperpark e o 130 do Dreamland, são 290 reais, é quase 300 reais, e você reduz o seu custo com ingressos. E você vai estar se divertindo do mesmo jeito. Outra coisa que eu coloquei foi um fondue, um fondue que eu pesquisei no Tia Ofertas, foi 85 reais no Chateau de La Fondue, um 85 reais pra um casal, e é um fondue muito bom, muito conhecido, bem agradável. Não é dos mais carões, mas também não faz feio, ok? Outra coisa que eu coloquei foram 5 refeições pra o almoço. O que eu coloquei como referência é o preço do quilo, botei as 5 refeições. Com o restaurante aquilo e não naquelas bacanonas, que na faixa de 54 reais por dia, mesmo comendo em restaurante aquilo. Então, daria na faixa de 270 reais pra o seu almoço. E eu repliquei o mesmo valor de referência pra o jantar. Isto é, você escolheu um lugar não tão bacanão, mas também não tão ruzinho, e você continua pagando os mesmos 54 reais, só que como você tem um fondue, só vai precisar de quatro jantares. Então, ficou 216 reais pra o jantar. Com isso, o que acontece com a nossa contona? A nossa contona aqui fazendo tudo, 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 com carro, combustível, aéreo, a espadagem, ingressos, e alimentação dá 3.195 reais para casal, mais o aéreo da sua cidade pra São Paulo. Isso é um valor de referência muito gordinha, não glamourosa, porque não é uma pousada carona, é um carro básico, né? Mas você tá botando todos os ingressos, e você não, eu devia ter colocado até uma cota pro chocolate, mas eu não coloquei uma cota pro chocolate. Se você diminuir os ingressos, e se você pegar uma pousada econômica, mais basicona, você ainda consegue diminuir essa conta aí na faixa dos 490 a 500 reais. Então, faz a continha aí, dos 395 vai pra uns 2 mil e poucos reais. Então, não é uma coisa, assim, inacessível de você fazer se você pensar num casal, né? Cada um paga na opção de vida moderna, cada um paga metade da conta, dá bacana, bacana, bacana pra você curtir 5 dias na serra, sim. O bom de gramado é isso, o bom de gramado é você poder explorar as opções. Mas, Elisa, ainda tá caro, eu não consigo, gente. Se eu não conseguisse fazer nada, ah, eu só tenho, eu vou alugar o carro, e só vou na cascata, tá ótimo. A cidade é linda, você tem os parques públicos na rua, que são bonitos, você tem o centro da cidade muito bonito, a cidade de Canela, que também é muito agradável. Você pode sair e visitar a vinícola, e você não pagar nada, escolher vinícolas que não têm cobrança de degustação. Então, você pode explorar o entorno da cidade, e a própria cidade em si, e você não gastar quase nada de ingresso. Ah, você escolher talvez um ou outro ali, só pra você dizer que não explorou nada de ingressos, e você ficar os mesmos cinco dias e curtido de boa. E aí você faz, olha quanto é que dá a sua conta. Era 3.195 com 780 reais, 782 reais só de ingresso. Então, a sua conta vai ficar na faixa de uns 2.200 reais, no máximo 2.300 reais. mais o custo do aéreo da sua cidade, pra São Paulo, que não pode esquecer, tá gente? Nessa conta. Todos os valores foram pesquisados nos sites de preços, né, de compra coletiva. A hospedagem foi avaliada pelo Booking, a faixa de género é pelo Scanner. Então, tudo, 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 tudo foi pesquisado com sites de referência. Então, eu tenho propriedade pra aquilo que eu estou dizendo, pra que vocês consigam ter um norte, pra poder fazer a sua poupança e realizar o sonho de ir programado, sim, sem medo e sem culpa, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Gostou mais ainda? Se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. O canal tá crescendo, tô gostando pra caramba. Muita gente legal. Conto em todo vídeo, eu falo isso, porque tem muita gente boa. Inclusive, pessoas de Porto Alegre, pessoas do Rio Grande do Sul, que estão prestigiando o canal. Isso é muito bacana. Fico muito satisfeita com isso, gente. Um beijo no coração de vocês e, ó, até mais. Tchau, tchau.